Fala seus traders, tudo bem com vocês aí? Trader, eu já estou trazendo informações aí da nossa moedinha mais querida do Brasil e do mundo, né? A moedinha Baby Dogecoin. Foi falado, né? Que possivelmente ia romper essa regiãozinha aí, tá? Então o que aconteceu, pessoal? Rompeu, rompeu bonito a babyzinha, né? Ela veio pagar o quê? Só o pullback, igual eu falei pra vocês, né? Então possivelmente ele vai andar o quê? A mesma região pra pagar o preço, tá? A mesma região. Pode ver que ele tá lateralizado, só que ele vai vir buscar esse fundo, tá? Possivelmente a baby tende a cair mais ainda, né? E eu vi os comentários, eu vi muitos especialistas aí, né? Zoando sobre algumas análises. É o que fala, pessoal. A gente traz informações e ainda pessoas, ainda tem tempo de zoar ainda, né? E depois vai no Telegram e fica lá pedindo dicas e ajuda, mas é assim mesmo, né? A gente tá aqui, coração bom, a gente sempre tá disposto a ajudar muita gente, né? Então a baby tá lateralizada, pessoal, mas vai cair muito mais. Mas não é a baby, é todo o mercado, tá? Olha como tá o mercado cripto. Aqui a gente pegou a baby pra você tá analisando. Olha como que está. Nas últimas horas caiu 2,8%, no dia 3,6%, né? E na semana aí 14,9%. E no ano, 33%, a moeda caiu. Aí que tá. Você que não acredita no projeto, pessoal, o ápice que ela foi, foi aqui, tá? Depois só caiu. Então ela tá trabalhando nesse preço aqui, ó. O mesmo preço praticamente que ela lançou, né? Então, galera, aqui ela tá super barata. Ou você vai esperar ela dar uma alta novamente. Uma hora ou outra, ela vai ter uma alta, galera, tá? Só que pra você ver, a baby, ela tá chegando... Daqui um dia ela chega em 1 bilhão de capital, né? Volume nas 24 horas, 24 milhões. Então quer dizer, é muito pouco, né, pessoal? Negociado. Então pode ir muito além. A baby pode ir muito além. Claro que pode. A gente fala diariamente, né? E o que aconteceu? Vamos pegar aqui o BTC, né? As top 100 do mercado pra gente tá acompanhando melhor o gráfico. E tudo vermelho. Olha o BTC, 99 mil, galera. Uma moeda que valia 350 mil reais há pouco tempo atrás. Isso aí. É isso que fala renda variável, né? Valia 350, hoje vale 100. E o que é muito bacana aqui, ó. Nosso Grove Token, né? A Fazenda Patrocinada agora está ao vivo. Stake Grove BNB e Ganhe Grove BNB, né? Baby Doge Swap com 220% de APR. Tá pagando muito, hein? Deu uma melhorada no APR. Só que o que eu quero falar? É mais gente conhecendo nosso projeto e mais confiando na Baby Doge. Quantos seguidores tem? 63 mil seguidores. Então, quer dizer, galera, devagarzinho, mais a gente fica famoso, né? E Baby Doge Swap, mais pessoas vão usar e usufruir e conhecer, né? Então, quem não quer fazer parte com a Baby Doge, né? É o que fala, pessoal. Baby Doge é realidade. Baby Doge é realidade, tá? E aqui, olha que bacana. Stake BNB, né? O que foi falado? O que postou, né? É o que fala, galerinha. Quem vender Baby Doge vai perder muito. Aposto em BNB e MUL, né? LPI atualmente ganhando 3.750 de APR. Tá pagando muito isso aqui. E olha aí. E é muita gente vindo pra Baby, galera. Baby Doge é realidade. Vocês sabem disso. Pode segurar. Pode segurar que é questão de tempo, tá? E total de volume do mercado. Não, não é uma questão de tempo. Questão de tempo. Essa moeda vai explodir, meu amigo. Vai explodir. Várias e várias parceiras vindo pra Baby Doge Swap. E quanto mais negociar futuramente, mais troca, mais queima vai ter, né? Então é questão de tempo. Vocês sabem. E entrada pra 30 minutos, né, galera? Vê aqui, ó. A gente pode estar acompanhando de 30 minutos. O que que tá fazendo? Tá fazendo essa regiãozinha aqui. Ele quer romper o quê? Esse triângulozinho, galera. Rompendo tem uma entrada bacana, tá? No gráfico de 30 minutos. Mas geralmente, pessoal, quando rompe ele tende a apagar o pullback, tá? Que é o quê? Olha aqui, ó. Esse rompimento tudinho da LTB lá de cima, né? Então entra no nosso grupo Telegram. Todas as novidades vocês vão estar acompanhando o grupo Telegram logo abaixo, né? E tem o nosso custo apenas R$197. É isso mesmo. Super barato pra você aí, galera. E o nosso sinais. Quer participar dos sinais aí? Tem tudo abaixo aí. Trade Araújo trouxe tudo pra vocês, tá? E é muito bom. O BTC tá querendo fazer uma pequena alta aí, né? O BTC tem que subir. Se BTC não subir, Baby Doge não sobe nenhuma outra moeda, né? Então fique de olho aí nas novidades que a gente vai trazer aí. Quantidade de titulares, 1.625.000 holder, né? Cada dia que passa, a bebezinha cresce mais. Baby Doge é igual pão. Qual massa de pão? Bate, 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 mais ela cresce. Quanto mais bate, mais cresce. E os comentários aí que tem muitos aí no YouTube. A gente vem sempre acompanhando. Tem uns que não tem o que fazer. Sempre caçando confusão, né? Mas eu não vou responder. Eu faço de conta que não vejo, beleza? E agradeço cada um de vocês. Sucesso e Deus abençoe.